Chama a polícia, chame a polícia, eu estou baleado. E foi a última coisa que ele falou. Um dia após o Dia das Mães, neste dia eu desci, não abri a porta, não retirei o jornal, por mera coincidência, subi rapidamente e logo mais chamei o meu marido para que descesse para fazer o café da minha filha. De repente eu ouvi inúmeros disparos. Quando eu desci, que eu virei em direção à sala da minha casa, ele estava vindo, gritando, chama a polícia, chame a polícia, eu estou baleado. E foi a última coisa que ele falou, eu amparei nos braços e o coloquei no chão. Foi quando ele teve a primeira parada, eu o reanimei neste meio tempo, telefonei para a polícia, dali chegou o hospital, ele teve nova parada, foi reanimado, chegou ainda com vida e aí, infelizmente, ele não resistiu. Dois indivíduos que acabaram por realizar esse crime. Um deles estava na saída do Dia das Mães. Olha, ele não roubou um pacote de bolacha, ele roubou uma família inteira, ele acabou com a paz de uma família. E aí